Na última sexta-feira aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral o show do bandolinista Hamilton de Holanda. O músico apresentou o show pelo Brasil, trazendo músicas autorais que passeiam pelos diversos ritmos brasileiros. Hamilton é um profissional premiadíssimo que já lançou trabalhos com bandolim em várias formações, duo, trio, quarteto, entre outros, e realizou turnês pelo país e no exterior. Neste projeto, ele se apresentou acompanhado do bandolim com projeções de imagens, textos e efeitos sonoros. Utilizando o bandolim como instrumento para expressar a diversidade de ritmos do país, Hamilton de Holanda apresentou o show solo pelo Brasil. Pelo Brasil, não é um concerto comum. Na apresentação, Hamilton é acompanhado por elementos interativos, misturando música, efeitos sonoros, texto e projeções, em um espetáculo audiovisual. O projeto é patrocinado pelo Petrobras Cultural e foi dividido em duas etapas. Em 2014, Hamilton apresentou uma série de ensaios abertos pelo Brasil, testando o conteúdo da obra. Este ano, ele está circulando com um espetáculo lançando o disco Pelo Brasil, em 17 shows. No show, que é composto por músicas autorais inéditas, Hamilton passeia pelos ritmos brasileiros, em norte a sul, como o choro, o baião, a moda de viola, entre outros. A vontade no palco, o músico conversa com a plateia e responde a perguntas que são feitas na projeção audiovisual. Em meio às músicas do show, Hamilton brinca e até cria, como quando perguntado de onde vem as suas inspirações. E agora, por exemplo, o primeiro gênero que vem na minha cabeça, adivinha o que é? Forró? O que será? Em C aqui, se eu for fazer um... Diante da versatilidade do músico, a plateia se divertiu, apreciando uma apresentação variada e descontraída. Deante da versatilidade do músico, a plateia se divertiu, apreciando uma apresentação variada e descontraída. Deante da versatilidade do músico, a plateia se divertiu, apreciando uma apresentação variada e descontraída. Obrigado.